Nossa, você é muito bonita esse colar de strass. Hein? De quem é esse colar de strass? Que é biscoito? Ai, mamãezinha, um biscoitinho. Ai, que bonitinha. Nossa, que colar é esse? Ai, ai, esse é meu dedo. É B. Aqui, ó. Ai, que linda. Que colar lindo. Deixa a mamãe ver.